Aqui eu vou cantar uma música aí pra vocês, né? Pelo menos alguns pedaços, né? A galera vai puxando o furão aí, faz isso. O meu barquinho vai no Rio São Francisco Porque só tem causa da igreja Não vou entregar minha cabeça numa bandeja Quero morrer na beleza O meu barquinho vai subir o São Francisco Porque só tem causa da igreja Não vou entregar minha cabeça numa bandeja Quero morrer na beleza Quero morrer na beleza Quero morrer na beleza Quero morrer na beleza Descubra o que você ama E se entregue sem amor Tudo vai te matar Melhor morrer na beleza Melhor morrer de amor Não vou entregar minha cabeça Não vou entregar minha cabeça numa bandeja Não vou entregar minha cabeça Não vou entregar minha cabeça Não vou entregar minha cabeça Quero morrer na beleza Tudo vai te matar Tudo vai te matar Sorrindo Sorrindo com a beleza Sorrindo com a beleza Não vou entregar minha cabeça Não vou entregar minha cabeça Não vou entregar nossa Não vou entregar minha cabeça Obrigada.